Vamos fazer mais uns exercícios sobre a representação gráfica de funções racionais. Suponhamos que temos y igual a 2x sobre x mais 1. A primeira coisa a fazer é identificar as assíntotas horizontais, se as houver. Como já disse, para isso basta pegar nos termos de maior grau no numerador e no denominador. O termo de maior grau aqui, só um termo, é 2x. E o termo de maior grau aqui é x, são ambos de grau 1. Podemos dizer que, à medida que x se aproxima de mais infinito, à medida que o valor de x aumenta significativamente, estes dois termos vão dominar. E isto não será assim tão importante. A expressão fica, y será aproximadamente igual a 2x sobre x, que é igual a 2. Isto também se aplicaria no caso em que x se aproxima de menos infinito. Quando x é um número muito grande, positivo ou negativo, isto aproximar-se a de 2. Este termo não terá muita importância. Vamos representar graficamente a assíntota horizontal. y é igual a 2. Vamos representá-la graficamente. Esta é a assíntota horizontal. A assíntota horizontal. y é igual a 2. Isto vou escrever assíntota horizontal. É para esta assíntota que o gráfico se aproxima, quer o valor de x aumente muito no sentido positivo, quer o faça no sentido negativo. Agora vamos ver se temos alguma assíntota vertical. Claro que temos. Quando x é igual a menos 1, esta expressão ou esta função não está definida. Dizemos que y não está definido quando x é igual a menos 1. Isso é verdade, porque quando x é igual a menos 1, o denominador é 0. E não sabemos quanto é 1 sobre 0. Não está definido. E trata-se de uma assíntota vertical, porque x mais 1 não se cancela com outro termo. Vou dar-vos um exemplo rápido. Suponhamos que temos a equação y igual a x mais 1 sobre x mais 1. Neste caso, podemos dizer que quando x é igual a menos 1, o gráfico não está definido. É que, se substituirmos x por menos 1, ficamos com 0 aqui e 0 aqui em cima. A fração fica 0 sobre 0. A função não está definida. No entanto, como podem ver, se assumirmos que x não é igual a menos 1, se assumirmos que este termo e este não são iguais a 0, podemos dividir o numerador e o denominador por x mais 1 e ficamos simplesmente com 1. Para qualquer x diferente de menos 1, isto é sempre igual a 1. Dizemos que isto é igual a 1 quando y não... desculpem, quando x não é igual a menos 1, ou quando estes termos não são simultaneamente iguais a 0. É igual a 0 sobre 0, que não sabemos quanto é quando x é igual a menos 1. Nesta situação, não temos uma assíntota vertical. Neste gráfico, não há assíntota vertical. Talvez estejam curiosos por saber como é que fica este gráfico. E eu vou fazer aqui um pequeno desvio para vos mostrar. Se tivéssemos de representar graficamente isto, isto seria y igual a 1 para todos os valores, excepto quando x é igual a menos 1. Nesta situação, y seria sempre igual a 1, excepto quando x é igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, não está definido. Por isso, temos ali um pequeno espaço em branco. Fazemos ali um pequeno círculo vazio para mostrar que não sabemos qual é o valor de y quando x é igual a menos 1. Então, esta função, representada graficamente, é assim. Uma reta horizontal sem qualquer assíntota vertical. Isto acontece porque este termo e este termo se cancelam quando não são simultaneamente iguais a 0. Quando x não é igual a menos 1. Quando queremos identificar assíntotas verticais... Vou apagar isto. Quando queremos identificar assíntotas verticais, temos de ter a certeza de que esta expressão não se cancela com nenhum termo no numerador. Neste caso, isto não acontece. Aqui, sim, por isso não temos uma assíntota vertical. Aqui, os termos não se cancelam. Por isso, temos uma assíntota vertical. x igual a menos 1 é uma assíntota vertical deste gráfico. x igual a menos 1. Vou traçar a assíntota vertical. Fica assim. Assim. Para vermos como o gráfico fica, podemos experimentar com alguns valores. O que acontece quando x é igual a 0? Quando x é igual a 0, temos 2 vezes 0, que é 0, sobre 0 mais 1. Ficamos com 0 sobre 1, que é 0. Portanto, o ponto 0, 0 pertence à curva. O que acontece quando x é igual a 1? Temos 2 vezes 1, que é 2 sobre 1 mais 1. É 2 sobre 2. O ponto 1, 1 também pertence à curva. Podemos continuar a marcar pontos, mas a curva ficará mais ou menos assim. Aproximar-se a de menos infinito à medida que se aproxima da assíntota vertical do lado direito. À medida que vai neste sentido, segue em direção a menos infinito. E aproxima-se da assíntota horizontal, por baixo. Quando x vai para mais infinito, ficará mais ou menos assim. E o que acontece quando x é igual a... Vou usar uma cor mais escura, este vermelho. O que acontece quando x é igual a menos 2? Temos menos 2 vezes 2, que é menos 4. Fica menos 4 sobre... Menos 2 mais 1, que é menos 1. Isto é simplesmente 4. É igual a menos 2, 4. Menos 2, 1, 2, 3, 4. Menos 2, 4 pertence ao gráfico. Vamos fazer mais um ponto. E se x for igual a menos 3, no numerador teremos 2 vezes menos 3, que é menos 6, sobre menos 3 mais 1, que é menos 2. Menos 6 sobre menos 2 é 3. Então temos o ponto menos 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Também pertence ao gráfico. Assim, o gráfico ficará parecido com isto. Qualquer coisa deste género, à medida que nos aproximamos de menos infinito, aproximamos-nos da assinto horizontal, por cima. À medida que nos aproximamos de menos 1, subimos em direção a mais infinito. Vamos confirmar se este é, de facto, o gráfico da nossa função racional. Vamos usar a calculadora gráfica. Vamos definir y como sendo 2x a dividir por x mais 1. É igual a... Apagamos isto tudo, agora representamos graficamente, e cá está. É exatamente como o que acabámos de traçar. Esta assinto vertical liga os pontos, mas não está definida aqui. A calculadora gráfica faz sempre uma tabela pormenorizada de valores e liga todos os pontos. Não se sabe que isto é uma assíntota, por isso tentou ligar os pontos. No entanto, sabemos que não há ligação aqui. Espero que este exemplo tenha sido útil.